A Minha Minha Insainha Eu Adoro Pela Cidade Eu Adoro O Mundo Ficar Tirando no Mar Tirando no Mar Tirando no Mar A Estrela Brilha No meu céu Estrela Brilha Com a Lua No meu céu A Minha Minha Insainha A Minha Minha Insainha A Minha Minha Insainha E eu Adoro Eu Adoro Ela Chegar Com o Seu Jeito Elegante A Provocar O Perfeito Coração Bate forte Eu Adoro Você É Minha Sorte Meu Adoro Você É Minha Sorte A Minha Minha Insainha A Minha Insainha A Minha Insainha A Minha Insainha A Minha Insainha Tchau, tchau